Abertura Abertura Vai fazer backtrack, liberando a alfa, descomprete com o descoberto. 005, backtrack na cápsula oposta. Yes. 005, backtrack, liberando a alfa, descomprete com o descoberto. 005, backtrack, liberando a alfa, 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 descoberto. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.